Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, para o próximo exercício é o seguinte, falha de alimentação O que a gente vai fazer? Já fizemos a falha de alimentação de percussão Agora a gente vai colocar a cápsula vazia para justamente ocasionar a falha O alvo já está furado ali, vocês viram no vídeo anterior Então vamos lá, uma munição, uma cápsula vazia, uma outra munição, uma cápsula vazia, uma outra munição Vamos colocar só três, se precisar de mais faz depois O outro carregador sempre já deixa pelo menos com mais quatro munições Para que isso? Para você acostumar sempre que terminar a arma, já fazer uma recarga emergencial Ok? Já crie isso na memória muscular Então vamos lá Arma pronta Carregada Desarmar o cão Vamos travar, né? Eu não acho necessidade, mas as pessoas que não sentem confiança Usam travada, né? Pessoal, ah, tá porque eu quero usar travada Então, fazer o que? Então lembrei que você tem que destravar Travei, destravei Percebeu que eu já travei, não sei se vai dar para ver o estalo Já destravo Travo, então deixa travada aqui Ok? Bom, exercício com pane, tá ok? Vamos lá Levantando Sacando e efetuando disparo sem perder Olha, tem uma falha de alimentação Se eu puxar o ferrolho, resolve? Não resolve Procura um abrigo Deixa o ferrolho aberto Isso aqui não está aberto Isso aqui o ferrolho está aberto Utilizando a trava do ferrolho Retira o carregador Já EGT Já perceber que não tem mais missa na câmera Tiro E efeito de falha Novamente, uma outra falha de alimentação Proposital Lembrando Né? Ó, isso aqui o cartucho ficou Dessa forma aqui, né? Eu não consigo tirar o carregador direito Porque está forçando Então já deixei a arma aberta Retiro Ok? Fecho o armamento Enquadro essa coisa aí E efetor de disparo Né? Acabou a munição Já troca o carregador Carrega Fechou o armamento Escaneia Escaneia Decoque Checa Checa Coudria Entendeu? Uma instrução básica Vamos lá olhar Vixe Pegou no 4 Bom, né? Então Verificando aqui Restante dos tiros Pegou no 4 Deixa eu ver se dá pra posicionar melhor a câmera aqui Se vai ficar melhor Eu não sei Mas Vamos ver aqui Não, não dá não Foi mal pessoal Então é isso aí Até o próximo vídeo Checa Fala Checa 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 Fala Checa Se vai Checa Checa